Boa noite, meus caros. Estão todos recuperados do carnaval? Ah, sim, tranquilo. Eu trego-vos tirando a noite de domingo, onde correu aquela chamada chuvinha molha parvos e acho que eram uns milhares que, no dia a seguir, provavelmente deram algum lucro às farmácias. Eu pude constatar, pelo menos de alguns amigos que estavam com uma voz parecida que há que a Joana está, ligeiramente estresida. Basta ver os diretos televisivos e, quando se faz um direto televisivo no Carnaval de Torres, vê-se gente em todo lado. E, quando se faz diretos televisivos de Ovar, de Amialhada, de Estarreja ou de Loulé, vê-se gente e muito alcatrão. E aqui vê-se muito pouco alcatrão. Só para tranquilizar o Paulo Bento, o Benfica acabou empatado 2-2 com o Bolenesses. Portanto, não precisa mais de ficar com atenção ao futebol. Em vez de se ter brincado com a Santa, se ter brincado com o Malmé, a história é a outra, não é? O Fernando é uma pessoa divertida, bem disposta. É uma pessoa que gosta de Carnaval e vive o Carnaval há muitos anos. Mas, acima de tudo, é uma pessoa apaixonada pelo papel que tem. Vida de malandro, sou mais um réu, confesso. Vida de malandro, sou mais um réu, confesso. E há três dias recebo no Messenger uma mensagem do Fernando e de segundo-te-be aqui. E eu gosto de ver, no corso de Torres Vedas, políticos que venham cá visitar, que venham para perceberem, às vezes não têm a noção da grandeza que isto tem, quando decidem ser tolerância de ponto, senão é tolerância de ponto. Portanto, o senhor ter vindo cá, para mim, enquanto torriense, foi bom que fosse ele, fosse outro qualquer. Fazer aquela figura patética, mas mais que patética, querer fazer dos outros parvos, é uma coisa que me irrita, seja ele, seja outro, noutro partido qualquer. Mas há momentos que me tesse um ramo de uma cabeleira em cima da cabeça. E outra coisa que eu sempre disse, que é o urinar na rua. É preferível a entrada cedo do Serviço de Limpeza da Câmara Municipal, que faz um excelente trabalho em limpar as ruas, do que andar a espalhar mais urinóis. Porque, normalmente, o que diz os rácios de salubridade e de higiene é que deve ser no urinol para 50 pessoas. Se nós tivermos 50 mil pessoas na rua, ao mesmo tempo, e quando a previsão era 500 mil, tínhamos que ter noites com 100 mil, ao mesmo tempo. Mas se tivermos 50 mil, precisamos de mil urinóis. Ponto 1, não temos sítio para pôr mil urinóis. Ponto 2, isto custa uma pipa de massa algar mil urinóis. Muito obrigado a todos pela vossa companhia nesta noite. Muito obrigado pela forma como fomos recebidos. Muita saúde, felicidade e aí em casa faça o favor de serem felizes. Boa noite.